Individuação e sentido da vida. Tem alguma relação? Total. Nós encontramos o sentido da nossa vida quando descobrimos quem somos. Não sabemos de uma vez quem somos. Não é como um jogo de tarô que você descobre quem sou eu e de repente aparece. Não, não é assim que funciona. Nós vamos descortinando a nós mesmos e as nossas verdades mais profundas, mais íntimas, mais importantes ao nos descondicionar daquilo que está prendendo essas verdades íntimas, profundas e tão bonitas que nos fazem felizes. Assim que conseguirmos nos desvencilhar daquilo que nos prende, ou seja, ganharmos a liberdade e o direito de ser a gente, ou seja, sermos diferentes de todos aqueles que nós conhecemos e que amamos e que talvez não vão gostar da nossa diferença. E aí está um grande conflito. Mas sem descobrirmos, sem esse processo de descoberta constante de quem somos, não temos como encontrar o sentido da nossa vida. Ele não está posto e não está pronto a priori. Ele é descoberto e a gente sente um gostinho gostoso quando a gente está nele.